Hoje em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, participou de seminário com investidores. No encontro, Levy destacou que o Brasil é atrativo para as empresas se instalarem e que o país está passando por uma transição na economia. É o momento que a gente está acertando o Brasil para enfrentar a nova realidade global, a mudança dos preços de commodities que ajudaram muito o Brasil no passado. E a gente está, como disse a presidente no começo do ano, algumas das medidas que tinham sido feitas em anos anteriores se esgotaram. A gente não tinha como continuar por ali. E toda vez que você faz um movimento, você conserta as coisas, durante um certo período você está em obras e as coisas parecem bastante difíceis. Eu acho que a gente tem que fazer que nem nos aeroportos quando se constrói e tal. A gente tem que dizer um pouco assim, desculpe o transtorno, mas nós estamos trabalhando para melhorar o serviço, para melhorar o Brasil. E é isso que a gente está fazendo. E agora com um auxílio muito importante, inclusive do Congresso. Essa semana o Congresso deu uma sinalização extraordinária, votando coisas muito importantes, apontando para a gente ter uma solução para o orçamento do ano que vem. Enfim, para a gente acabar com essas obras e começar a aproveitar tudo de bom que o Brasil tem e a capacidade de recuperação extraordinária que a nossa economia tem.